Ela é super especial, ela veio de longe, veio de outro estado, veio lá do Texas, de Dallas. Vou convidar o pastor Fioravante a vir aqui, que é o vovô da Júlia. E vovô, como dizem, é pai com açúcar, né? E ele tem alguns conselhos, algumas palavras para dizer para você, Júlia, também. Preste muita atenção no que o seu avô vai dizer para você. Nós queremos dizer que a Júlia saiu, mas a gente veio atrás. Nós estamos felizes por esta tarde, por esta noite, esta festa tão bonita, em que estamos celebrando a vida, sobretudo da Júlia. E que nós amamos o que saiu de nós e pertence a Deus. Como pastor, não tem como não continuar o que os irmãos iam fazendo. E desta feita, o Salmo 145. É evidente que eu não vou ler o Salmo todo, apesar de pequeno, mas eu vou destacar umas partes que julgo necessárias à vida da Júlia. Todo Salmo, geralmente, é de ação de graças, é de louvor, é de adoração, é de celebração. Mas o verso 1 diz assim, exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, bendirei o teu nome em todo o tempo. Agora é um tempo muito bom, muito favorável, Júlia. Tudo indica que este tempo é o melhor tempo para você neste momento. Diz lá, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Aqui uma disposição de alma, uma disposição de vida, a pessoa se propôs a adorar a Deus em todo o tempo. Agora é um tempo bom, você cercada de amigos, cercada de familiares, cercada de irmãos. É um tempo que você está jovem, tudo se desponta favorável na sua frente. E você, como uma jovem cristã, predisponha mais e mais ao seu coração, em todo o tempo, de agradar o Senhor. Destaco aqui, uma geração louvará a outra geração as suas obras. Estamos trabalhando na família, semanalmente falando com coisa de 20, 30 pessoas e mais alguns agregados para passar essa experiência de vida que temos tido com o Senhor para que a geração que agora existe possa depois contar isto para os próximos que vierem. Você terá responsabilidade, Júlia, em sendo criada por Deus e por Ele mantida em passar para os outros que virão. Hoje você recebe, amanhã você transmite aquilo que vai receber. Porque na realidade, ninguém pode dar aquilo que não tem. E uma das coisas interessantes que nós encontramos no Salmo 145, para engrandecermos o Senhor, é reconhecermos, por exemplo, como o salmista, diz, A tua majestade, Deus é majestoso. Estou vendo você sentada aí, toda bonita. Deus tem um assento especial, como a majestade que Ele é. Como Deus que assenta acima de todos, para governar. Nós reconhecemos esta majestade do Senhor. Também diz, as tuas maravilhas, é um reconhecimento. Os teus feitos tremendos, a tua grandeza, novamente exalta a majestade do Senhor. A tua bondade, como Deus é bom. A gente não merece nada. Você que está presenciando e participando desta cerimônia, basta refletir um pouquinho e vai ver que você, como eu, todos nós não merecemos nada. Mas Deus nos dá tudo. Então, a bondade de Deus é algo para ser lembrado pelas gerações em memória. E ainda diz, benigno e misericordioso é o Senhor. E conclui dizendo, o Senhor é bom para todos. Pensa que quantos amigos estão aqui? Nenhum só deles. Deus despreza. Deus é bom, mesmo que não sejamos bons. Mesmo que sejamos maus ou humanos, Deus é bom para todos. E Ele prova isso, através de abastecer a nossa vida, primeiro do seu plano maravilhoso de nos dar uma vida permanente, eterna. Depois, a roupa, a comida gostosa, os amigos, a casa, coisas. Deus é bom para todos nós que nos quedamos aos seus pés. E Júlia, reconheça isso. Há momentos que você, hoje, quando você partiu para a escola, eu que estava sem dormir, só dormimos nesta noite, nesta viagem tão confortável, eu dava-se para cá, de carro, sem parar, rodando a tempo toda, noite e dia, a gente fica. Mas eu estava observando, você levantou cedo, muito cedo. E eu fiquei pensando, Deva está já acostumada a sair da escola, escuro e sozinha, mas a gente ainda tem uma certa desconfiança de segurança, problema de segurança, mas a gente vê, Deus está perto, perto está o Senhor. mesmo que o seu pai, ou a sua mãe, ou seus irmãos, ou alguém próximo de você não esteja, Deus está perto. Deus está perto de nós. O Senhor guarda a todos, sim, Ele guarda todos aqueles que o amam. Eu sei que você ama a Deus. e eu gostaria que você, que fosse, continuasse como vai. E você está em ascensão, pela misericórdia. Só que, não deixe Deus para baixo, leve consigo. que eu estou me lembrando, não faz muito tempo, na Marinha do Brasil, eu estava participando de uma cerimônia assim, honrado, recebi até uma homenagem especial, naquela ocasião, que eu dei um conselho para um amigo, que disse, se você, nesta farda bonita, nessa graduação linda, nesse progresso de vida, jovem, você, não esqueça Deus, leve consigo. E não passou muito tempo, eu estava, entrando numa igreja, batista, e para minha surpresa, isso não faz muito tempo, que aconteceu essa formatura, desse irmão, ele era o pastor da igreja. E me opou, sobremoto, o fato de ver aquele irmão, que leva o Senhor consigo. Então, o Senhor está perto, Júlio, mas, não deixe que ele fique, longe, conserve, perto dele, o Senhor guarda, todos os que o amam, Ele guardará você, não só hoje, em 16 anos, mas, quando você estiver da minha idade, talvez da, da idade da minha esposa, Dona de Nilce, você ainda vai estar, bonita sim, porque quem serve o Senhor, é sempre bonito, e você é muito lindo, não é? Então, eu quero contar só um, detalhezinho, a gente está morando, recentemente, América, e, muitas vezes, talvez 20 delas, já viemos à América, nesse curso de 26 anos, mas, agora, a gente aposentou, tanto do, como funcionário do governo, como também, do Ministério, a gente pagou, um pouquinho, então, um detalhe, o hospital, em que o André nasceu, fica próximo da nossa casa, cidade de Itaguaí, está fechado, não funciona, o hospital, que a Júlia nasceu, e está com ele, está bem? Está fechado, calcula, está fechado, está fechado, e eu lamento muito, que eu gosto, da terra, eu gosto da gente, eu gosto das coisas, apesar do perigo, e da insegurança, mas, eu passei naquele hospital, que tinha sido passado, por um grupo, evangélico, acho que não muito, eu responsável, abandonaram a função, de cenar, não valhar as contas, até as janelas, tudo, no hospital, foram sequestradas, naquela coisa feia, o hospital, que era tão, acolhedor, tão bom, então, um detalhe, assim, muito, triste, para a gente, mas, eu tenho, a lembrança, da Júlia, que quando a gente, estava, ainda dormindo, ela descia, casa dela, com a Andrea, e o senhor, era em cima, Tiago, não tinha o Joshua, ela descia, porque, não que a mãe, não desse mamadeira, mas, ela gostava, do mamadeira, da vovó, e, foi criada, com a gente, até aqui, uns 5 anos, 5 anos, depois, a gente veio atrás dela, ela veio para cá, para a Orlando, atrás dela, então, Deus abençoe você, Júlia. Aplausos, Deus abençoe, O que é isso? Queridos, agora não tem festa, não tem comemoração sem a gente comer. E nós vamos fazer isso agora, vou pedir para o pastor orar esse momento novamente para a gente poder agradecer pelo alimento. Vamos fazer aquela tradição da família de recitar o Salmo 119 antes da refeição? E logo após a oração, eu queria que vocês prestassem atenção, olhassem para mim aqui rapidinho. Então, logo após a oração, nós temos um buffet ali e vamos começar a nos servir seguindo a ordem dessa mesa aqui, dessa ponta aqui. Desculpe, Ana, você dançou nessa. E você também. Começando daqui, indo lá para trás, depois lá de trás voltando para cá. E aqui seguindo dessa maneira para a gente poder, por causa do espaço ambientado aqui. Então, logo depois da oração, a gente vai fazer isso. Pastor. Amado Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças, dar graças ao teu nome, por causa da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor, de tudo, Senhor, que tu és e fazes por nós. Agora, por esta refeição que vai ser servida, Senhor, faze que o nosso coração ingira, o nosso corpo ingira essa alimentação com uma espécie até de gratidão a ti, porque tu temos dado tudo, Senhor. E por isso nós te rendemos graças. Obrigado, Deus, por Jesus, que está dentro do nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Faz-se, a Deus, que ele possa reinar em nós, em cada um de nós, em todos nós. Abençoa, Senhor, com saúde a Júlia, com saúde a sua mãe, Alexandra, com saúde o seu pai, André, com saúde também o seu irmão, Tiago, com saúde o seu irmão, Joshua. Senhor Deus, guarda a família, guarda os seus servos. E por extensão a todos nós, no nome santo de Jesus, te pedimos. Amém. Amém. Amém.